Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você em mais um dia, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 16 de maio, terça-feira, e é uma alegria podermos nos reunir aqui para meditar a Palavra de Deus através desse programa que cuida da nossa alma, cuida dessa alma que muitas vezes fica inquieta diante de tantas situações da vida. Cada um de nós estamos vivendo, seja ali uma tribulação diferente, uma dificuldade diferente ou uma alegria diferente. Nós estamos sempre aí vivendo essa oscilação do bem e do bom e do ruim na vida. Precisamos somente ter forças, fé e paciência para viver cada um desses momentos. Então vamos ver hoje, perguntar para Deus o que Deus hoje tem a nos falar através da sua Palavra. O Evangelho é de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando eu vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai. De modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no momento em que ele estava junto aos discípulos, ele sempre preparava os discípulos para este momento. Para o momento de sua partida. E com certeza preparava porque já tinha entendimento da não compreensão desta realidade. Lógico que uma realidade principalmente voltada para as coisas do sagrado, do divino. De enxergá-lo como Messias. Mas quando eu pensava nessa palavra, eu pensava o quanto nós também não temos aí o entendimento. E por isso nunca estamos preparados para este momento. Como temos dificuldade de entender, de pensar e até mesmo de falar sobre essa partida deste mundo. Olha o que Jesus fala. Olha, agora parto para aquele que me enviou. E essa é uma frase que eu procuro sempre usar, principalmente nos meus velórios. De Deus nós viemos, para Deus nós vamos voltar. De Deus nós viemos, para Deus nós vamos voltar. Nós já viemos de um lugar. Nós já viemos de um lugar. Talvez o primeiro grande erro é pensar que começou aqui. Não começou aqui, começou lá. Nós já viemos de Deus. Nós já viemos de Deus. Eu parto para aquele que me enviou. E aí ele fala, mas nenhum de vós me pergunta para onde vais? E aqui eu fiquei pensando, num pensamento, numa realidade, do não perguntar para não querer falar. Dentro do meu trabalho aqui no hospital, existem situações que a gente está ali com um paciente que ele está partindo. Mas fica um assunto totalmente velado. A família não consegue falar. O paciente muitas vezes não consegue falar. Ou às vezes o paciente consegue falar, mas a família não deixa ele falar. A equipe muitas vezes também tem um bloqueio ali, porque ela quer falar, mas existe toda uma dificuldade de fazer contato. Quantas e quantas vezes a equipe é vista como ruim. Ah, ela está abandonando a gente. E não é um abandono, mas é uma realidade. Nós vamos um dia partir para junto daquele que nos enviou. Isso é um fato, isso é um dado. E aí então, nenhuma daquelas pessoas pergunta, ou seja, como que vai ser isso? Eu quero falar sobre essa etapa. Vou sentir dor? Não vou sentir dor? Eu vou para o céu direto? Existe purgatório? Sabe, o medo de falar como se falando a gente atrairia aquela realidade e não se atrai assim. Não se atrai assim. Então aqui para mim está muito claro. Vós não me perguntais para onde vais? Não. Porque eu não quero saber desse assunto. Eu quero eternizar meu momento aqui. Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. E quando o assunto partida entra em foco, quando o assunto morrer entra em foco, A tristeza, ela invade os corações. Invade os corações ali da família, do próprio paciente. E vou dizer para vocês também, invade o coração da equipe. O quanto que, por mais que a gente trabalhe com isso, por mais que a gente tenha entendimento, É muito dolorido para a gente viver essa separação. É muito dolorido ver aquela família que vive um momento mais dolorido. Mais difícil de toda a vida. Que é a morte. Então assim, eu me sensibilizo muitas vezes. Seguro ali diante da família, mas não tem como. A gente é humano, né? A equipe se sensibiliza também. Então, a tristeza invade os corações e invade, Não de uma maneira que eu digo que é errada ou ruim. Ela invade porque a gente tem coração. Ela invade porque a gente ama. É por isso que a tristeza invade. Invade porque, seja a pessoa que vai, invade também porque ela tem... A dor dela é ter que se separar daqueles que vão ficar. Não é somente um apego à vida pela vida, pela materialidade da vida. Não. É um apego. É mais pelo amor que ela tem, aquelas pessoas que vão ficar. E assim, é incrível. Na maioria dos atendimentos que eu faço nesse momento, Quando a gente pergunta, né? Mas o que que tá mais pesando pra você nesse momento? E a resposta muitas vezes é, como a minha família vai ficar? Eu não queria que eles sofressem. Eu fico preocupado com meus filhos. Ou eu fico preocupado com meu esposo, com a minha esposa. Eu fico preocupado com a minha mãe. Eu fico... Sempre tem uma preocupação com aquele que fica. E ali eu falo, olha, Deus cuida de tudo. Pode ter certeza, Deus cuida de tudo. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas deixa Deus cuidar. Né? E aquilo muitas vezes conforta, acalma o paciente. E então assim, dando continuidade na palavra. Ali depois ele fala, no entanto eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Ou seja, é necessário. E Jesus ele parte nessa... Pra cumprir uma missão. Porque ele vai... Ele já tá... O chefe do mundo já tá julgado. E aí é o julgamento. A justiça é a missão dele. Que é a justiça de justificar a humanidade. A justiça é porque eu vou para o pai. E ele vai para o pai também. Então isso ele não perde. Mas ele justifica a humanidade. Né? E o pecado porque não acreditaram em Deus. Então aqui. Aqui tá a missão de Jesus. E é por isso que nós precisamos olhar para o morrer. Exatamente com essa ótica. O morrer é o cumprimento de uma missão. Padre, mas por que tão jovem? Se nós formos pegar a idade de Jesus. 33 anos. Né? Lógico que a gente... É uma idade que a gente não tem ali total precisão. Mas aproximadamente, né? Ou seja, jovem. Né? Eu tenho já 5 anos à frente de Jesus. Né? Então... Né? Como assim? Existe uma idade? Não existe uma idade. Nós criamos isso, né? Nós criamos. Então... É bom que eu parta. É bom partir. Né? É o modo como nós vamos entendendo. É bom. Nós olhamos para o partir como algo mal. Eu costumo brincar que a gente não sabe como é do outro lado. Porque se a gente soubesse, a gente ia ver que é tão bom que a gente ia até querer adiantar. Né? E eu vejo aqui Jesus falando é bom. Não é algo que vai ser ruim. É bom viver esta etapa. Né? Gosto muito... Né? Tem até um livro, né? A morte é um dia que vale a pena ser vivida. Uma coisa assim. Ou tem que ser vivida. É... É bom. Né? Então a palavra de hoje, ela... Ela volta o nosso olhar para esse momento onde Jesus prepara a humanidade através da sua morte. Mas nos prepara também no dia de hoje para um momento que vai acontecer na nossa vida. E que a gente não pode olhar com um olhar ruim. A morte é ruim. A morte é um castigo. A morte é... Não. É bom que eu parta porque eu estou cumprindo a minha missão e eu vou para junto do meu pai. Né? E eu gosto muito de pensar exatamente como esse evangelho. É bom que eu parta. É bom. Um dia vai chegar o meu momento, né? De partir. Um dia vai chegar o momento das pessoas que eu amo de partir. E é bom. É bom sim que parta porque vai poder viver um novo nascimento. Não aqui. Mas junto de Deus. Vamos rezar juntos nesta terça-feira então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.